Adoção é a dica que eu trago para vocês hoje dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Galera, seguinte, a partir do artigo 42, tem alguns artigos ou dispositivos dentro dele que são importantes. Antes dele, destaco a ideia prevista no artigo 40 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é qual? A ideia é de que o adotando, caso complete 18 anos, iniciado o processo, isso nada interferirá na continuidade dele, mesmo que ele já tenha completado 18 anos. Primeiro ponto. Outro ponto, algumas situações excepcionais para além daquilo que às vezes se divulga de que somente um casal que pode adotar? Não. Pode haver adoção unilateral? Sim. O maior de 18 anos, ele pode se habilitar para isso. Ok? Beleza. Renato, havendo a adoção unilateral, qualquer problema que houver durante esse processo de adoção, ela pode ser revogada? Ponto que eu quero trazer para você é, artigo 39 do ECA, que a adoção é, uma vez concluída, sem estar eivada de qualquer tipo de nulidade, ela é considerada incaducável, e irrevogável. Porém, o STJ, informativo 608, diz que na adoção unilateral, se constatado, de alguma forma, que a adoção, ela foi, de alguma forma, prejudicial, visando o melhor interesse deste que já se encontrava adotado, essa adoção, ela pode ser anulada, de acordo com esse informativo? Sim. Para além disso, o artigo 42, como eu já disse a vocês, traz outras situações excepcionais, que eu quero ressalvar aqui para você quais são. Por exemplo, a possibilidade de um casal que iniciou um procedimento de adoção, porém, decidiu se divorciar. Isso pode ser prosseguido até o seu fim? Ou seja, um casal que vai se separar, continuar adotando essa criança? Sim. Também pode. Previsão do artigo 42, parágrafo 4º, se eu não estiver equivocado, bem como um outro alerta que eu quero trazer para vocês, para além desse casal que vai se divorciar, é a adoção póstuma do parágrafo 6º, em que, doutores e doutoras, iniciado o procedimento de adoção, se aquele que deseja adotar vier a falecer, o procedimento pode ser concluído após o falecimento deste, também pode se comprovado inequivocamente que havia esse desejo de, uma vez que o processo foi iniciado. O ECA fala depois de iniciado o procedimento, mas o STJ já ressalvou a hipótese de que pode iniciar mesmo após a morte daquele que uma vez desejou adotar, mas não deu o pontapé inicial no processo, colocando numa linguagem mais simples. Então, o STJ já excepcionou isso também, ok? Então, destes pontos, são situações excepcionais que vale a pena você ficar ligado, vale a pena você estudar com um pouco mais de cuidado, porque, para além do que está previsto na lei, tem os entendimentos jurisprudenciais que você sabe que há uma tendência forte a haver esse tipo de cobrança. Beleza, galera? Sigam forte nos estudos e até a próxima dica.